12 horas e 23 minutos, a gente continua com a Ronda Policial no programa da Comunidade, atrás de outro destaque para você que está aí do outro lado. Olha só gente, a polícia apresentou hoje os três envolvidos na morte do policial militar Denilson Torres, morto no dia 30 de setembro e também apresentou o mototaxista Antônio Luiz Pereira, filho de 33 anos, envolvido por latrocínio, no latrocínio de um policial militar, o Eleandro Lacerda Lima. Todos esses crimes aconteceram em setembro deste ano e quem vai trazer o detalhe para a gente na tela do programa é o Fred Rocha. Fred? Daniel Marques, João Vitor e Moisés Marial foram presos pelos policiais da Delegacia de Roubo, Surtos e Defraudações e também pelo Grupo Fera ontem. Os três são suspeitos de participação no latrocínio, roubo seguido de morte do sargento da Polícia Militar, Denilson Torres. O crime aconteceu na última sexta-feira por volta das oito e meia da noite do bairro Monte das Oliveiras, na zona norte aqui da capital. Com eles, a polícia apreendeu o carro usado no dia do crime e também a mesma arma que foi usada para matar o sargento, uma espingarda calibre 12 de fabricação caseira. Aqui ao meu lado, o delegado Adriano Félix, da Delegacia de Roubo, Surtos e Defraudações. Como foi que vocês conseguiram chegar a ter esses acusados? Logo após o crime, a equipe da DRF deslocou ao local em que ocorreu o delito e a partir daí, através das câmaras de vigilância, nós conseguimos identificar e qualificar os três infratores. Delegado, qual foi a participação de cada um? A participação do Daniel foi o atirador, o que chegou abordando o policial militar e desferiu o disparo contra o mesmo. O João Vitor era o coautor, aquela pessoa que estava ao lado do Daniel recolhendo os pertences, celulares no caso, roubados das vítimas e o Moisés era o motorista do veículo Gold, sua propriedade, que tanto deixava os infratores na cena do crime, como retirava no momento da fuga. Como foi que esse crime aconteceu? Primeiramente, eles conseguiram roubar duas vítimas do outro lado da rua e vendo a vulnerabilidade do policial militar que estava de costas para a pista, chegaram, abordaram e solicitaram o celular. A partir daí, o policial tentou uma reação, desferiu três disparos contra o infrator, infelizmente nenhum dos três atingiu o mesmo, quando ele revidou com apenas um disparo e atingiu esse policial militar que veio a óbito. Os três suspeitos foram os únicos que participaram deste crime ou tem mais pessoas foragidas? Não, o caso se dá por encerrado, apenas os três estavam envolvidos e hoje responderão pelo crime de latrocínio e serão encaminhados ainda hoje para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E aí, delegado, muito obrigado pelas suas informações. Os familiares da vítima puderam acompanhar a apresentação dos suspeitos aqui na delegacia. Hoje nós estamos aí numa situação muito difícil, que nós não podemos ficar mais nem em frente das nossas casas, né? Conversando com nossos filhos, porque a gente se depara com esse tipo de situações, né? É um homem que foi prestativo à comunidade, à população, aonde ele prestava serviço, né? Um bom policial exemplar. Pois é, e hoje pela manhã a polícia apresentou também o mototaxista Antônio Luiz. Segundo as investigações, ele é acusado de participar do latrocínio, roubo seguido de morte do cabo da polícia militar Eleandro Lacerda. Este crime aconteceu no dia 15 de setembro na Cidade Nova. Segundo as investigações, o mototaxista e uma pessoa identificada como Gullit de Souza estavam na motocicleta e foram cometer um roubo em uma lanchonete. No momento em que eles anunciaram esse assalto, o policial estava no local e acabou revidando. Na troca de tiros, tanto o Gullit, que foi um dos criminosos, morreu e também o policial. Mas o Antônio Luiz, que era a pessoa que estava pilotando a motocicleta, foi preso pela polícia e apresentado aqui na delegacia geral. Aqui ao meu lado, o delegado Luiz Rocha, que é da delegacia de homicídios e sequestros. Aqui ele nega, diz que pegou o Gullit como um passageiro como outro qualquer, que ele pega todos os dias na cidade. Mas a polícia já sabe que não é isso, que de fato participou, tinha um consentimento de que estava participando de um assalto. Isso, com certeza. Essa versão dele está sendo combatida pelos elementos de provas que nós temos, a investigação está bem avançada. Então, essa versão que ele apresenta é totalmente fantasiosa. Ele já conhecia o Gullit, ele foi ao hotel, pegou o Gullit e levou até o local que ocorreu o crime. E nós temos elementos de provas suficientes para combater essa tese que ele está apresentando. A situação do policial militar, Eleandro, que estava de folga com a sua família e mesmo assim, diante dessa situação que aconteceu, ele não se furtou e interveio para tentar acessar essa ação criminosa. Só que, infelizmente, o resultado não foi o esperado. Mas nós temos que enaltecer essa ação do policial militar, Eleandro Lacerda. Ok, delegado. Muito obrigado pelas suas informações. Vale ressaltar que o Antônio Luiz é mototaxista legalizado. Ele foi preso ontem em cumprimento a um mandado de prisão temporária de 30 dias. O Antônio Luiz vai responder por latrocínio e daqui a pouco será levado à cadeia pública de Manaus. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred. Gente, olha, como é que diz para a polícia que não sabia? A gente sabe que é muito complicado isso, principalmente quem pilota moto, quem dirige táxi, de repente pegar realmente um bandido e estar na ignorância. Mas a polícia sabe separar quem é envolvido realmente na criminalidade e quem já conhece uma pessoa envolvida na criminalidade. Quem conhece não tem que andar com essa pessoa, porque essa pessoa pode cometer um crime perto de você. E aí você vai e vai sobrar também pra ti. Quem com porco se mistura, farelos come. Não é assim que diz o ditado? Ninguém tá dizendo que a pessoa que tem crime, que comete crime, não merece atenção? Merece. Faz um trabalho social, mas vai e te mora. Ninguém tem que conviver com quem tá cometendo crime. Porque um dia vai sobrar pra pessoa que não tem nada a ver com a história. Dois policiais militares que eram policiais militares não só na hora do trabalho. Quem é funcionário público, é funcionário público 24 horas. Quem é policial militar, é policial militar 24 horas por dia. E aí a gente vê mais uma vez uma situação de policial militar que acabou se entregando à profissão na hora em que tava sendo cometido um assalto. E aí infelizmente, de repente com a família, tirou um pouco da atenção, acabou sendo alvejado, mesmo tentando reagir e mesmo estando armados. Quer dizer, é uma situação que causa tristeza, né? É uma situação que causa tristeza pra quem convive com um policial militar, principalmente pra quem vê esse tipo de agressão todos os dias. E é uma tristeza pra quem se vê envolvido em um roubo, pra quem se vê envolvido em um latrocínio e perde a vida. Quem tem a polícia militar na família, quem trabalha todos os dias no combate à criminalidade, como esses homens que a gente trouxe pra você, que trabalhavam e que acabaram morrendo, mais uma vez tentando evitar que o crime fosse terminado, que o crime fosse cometido, infelizmente causa uma dor maior ainda. Que é uma pessoa que passa a vida inteira lutando contra o crime, lutando contra a criminalidade e se vê envolvido num ato de crime e aí acaba morrendo, tentando defender os seus e tentando defender a sociedade. Nossas homenagens aos dois policiais militares que morreram nessa tentativa e nossas homenagens pra esses policiais militares que todos os dias saem de casa, armados, pra conviver com pessoas que não tem nada a perder, ao contrário desses policiais, tanto militares quanto policiais civis, que tem família, que tem mulher, que tem filhos e que esperam todos os dias rezando pra que eles retornem pras suas casas. Nossas homenagens a esses homens que nós sabemos que o dia a dia nesse trabalho é difícil. E a gente daí reclama porque pega um trânsito pra vir pro trabalho pra ficar aqui numa condicionada e tal, né? E eles não, eles tem que ir pra lá, ó, atirar ou correndo risco de morrer, tentando evitar a morte do outro criminoso pra depois não ser pego lá na corrigidoria pra responder pelo disparo que fez. Quer dizer, é uma complicação danada, é uma confusão, tendo que filtrar, tendo que avaliar o local do crime pra você, pra ele não atirar e acabar pegando um cidadão, acabar matando um cidadão. Quer dizer, é uma tensão, é uma tensão e eu sei como é que é isso, entendo qual é essa tensão que vocês vivem todos os dias. Mais uma vez, nossos parabéns à delegacia especializada em roubos, surtos e defraudações, sob a gerência lá, sob a administração do doutor Adriano Félix e toda a equipe envolvida que mais uma vez descobriram esse assalto e o latrocínio que acabou terminando e também o outro delegado, doutor Luiz, que também estava ali apresentando outro caso também da delegacia, também da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Parabéns a todos que trabalham todos os dias no combate à criminalidade e quando não consegue combater pelo menos prende o autor do crime, que é pra poder entender que a vida, ela tem punição sim pra quem tá cometendo coisa errada. Agora eu acabei. 12 horas e 32 minutos, muda de assunto, vamos falar de futebol. Uma amenizada na notícia, né? Os jogadores do Vasco desembarcaram ontem à tarde no aeroporto Eduardo Gomes, a torcida foi recebida, a torcida foi lá pra receber e teve gente que cobrou, viu? Que a torcida não refresca não, a torcida cobra, também cobra muito. Vamos acompanhar aqui a reportagem na tela. No saguão do aeroporto internacional Eduardo Gomes, a torcida Cruz Maltina aguardava ansiosa pelos ídolos. Sacrifiquei minha manhã toda de trabalho pra justamente ter essa folga pra ver a instituição vasca, né? Que eles não vêm muito a Manaus, então esse momento a gente tem que aproveitar. Ao desembarcar, a delegação do gigante da colina recebeu o carinho dos fãs. Simpáticos, os jogadores tiraram fotos e distribuíram autógrafos. É, mas eles sabem que precisam fazer bonito no próximo sábado. O time vem de duas derrotas na Série B, para o Náutico e Paysandu. Já que a gente vem de duas derrotas, dois jogos fora, basicamente já dá pra ver que a gente vai estar jogando em casa e precisamos aí nesses próximos dois jogos com certeza conquistar os seis pontos. A gente perdeu o jogo ontem no detalhe, cara. Fizemos um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente erramos algumas coisas e o Paysandu aproveitou. Bora levantar a cabeça aí que sábado agora tem um jogo importante que a gente tem que ganhar. Mesmo assim, tinha torcedor otimista arriscando o placar da próxima partida. O Vasco vai ser 3x0 o Vasco. Vamos ver sábado aí, se Deus quiser. Nessa quinta e sexta-feira, o Vasco da Gama treina pela manhã na Arena da Amazônia. Já o seu adversário, Londrina, chega amanhã em Manaus e deve treinar sexta-feira no Estádio da Colina. O ônibus da delegação saiu do aeroporto direto para o hotel e a torcida mandou um recado. Não é bom, não! Se não ganhar, não derrubo o avião! Não é bom, não! Vamos para agora a premiada, diretor, ou não? Gente, olha só! O pessoal já fala aqui, né, menino? O pessoal que é flamenguista aqui. O Flamengo é? Aí fica falando besteira. Eu quero mandar um beijo para a família Farias, que é Vascaína. E, gente, futebol não dá salário no fim do mês. Não vamos perder emprego, não, minha gente, por causa do futebol. Eu sei que é muito amor no coração. O pessoal gosta muito do time e tal. Mas não falta trabalho, não. Dá confiança não, né, Dudu? Meu Deus, não falta trabalho, não, para ir ver time, gente. Pelo amor de Deus! Como é que ia dar justa causa a Ingrid aqui? O que foi, Cris? Se o agora fosse a tarde, o Ricardinho não teria vindo, porque o Ricardinho é vascaíno. Aí nós temos aqui o Santista, King, né, que é o nosso querido Eduardo Asfora. Flamenguista. Corintiano, que é o Walter. Mostra aqui, mostra aqui o Gato Júnior. Mostra aqui o Gato Júnior, olha o Gato Júnior. Eles têm medo de bicho-papão. Agora vem cá, uma pergunta que não quer calar, que não era de hoje o que eu queria fazer. Quem tá fazendo a tua barba, né? É, né? Te achou bonito, foi? Não dá confiança. Mostra o Dudu ali, mostra o Dudu, que é do Santos ali, ó. Olha a confusão ali, ó. Mostra, Dudu. Mostra o Dudu. Só vamos depois que mostrou o Dudu. Mostra o Dudu. Não é pra dar confiança não, né, Dudu? Ah, não dá pra chegar lá. Não tem problema não. Vem aqui comigo. Olha, eu não quero bagunça na minha mesa. Quem foi que fez essa bagunça aqui? Quem foi que fez essa bagunça aqui? Hein? O que é isso, gente? É uma joaninha. Que joaninha rústica, né, gente? Olha essa joaninha aqui. Como é rústica essa joaninha. Olha isso. Olha isso. Aí nós temos uma galinha da Angola. Tudo começou com o boizinho branco, o boizinho de pano, que na testa tem vermelho. Aí eu falei, deixa aí que eu vou fazer agora o premiado com o boizinho. Aí pegaram o outro, ó. Porque tem que estar equilibrado o negócio, porque aqui a gente, nós temos, nós temos que ser imparciais, tá? Aí a Ingrid está dizendo que nós falamos dois dias do caprichoso, nada do garantido. Eu só perdoo porque Tadeu de Souza é garantido e ele não falou na parcialidade porque Tadeu de Souza é garantido e mesmo assim falou do caprichoso. Aqui nós temos a Ingrid. A Ingrid de Formoso, tá? Que está aqui, ó. Tá? Nós temos aqui, o cabelo dela está ótimo. Olha aí, ó. Quero dizer pra vocês que nessa foto nós estamos nos grupos jornalísticos pra poder saber quais são as últimas. Nós temos uma galinha. E a gorilda. Essa aqui é a gorilda. A gorilda é do Josemar. Que é a Priscila Melo. Que é a Priscila Melo, porque ela é grande. Entendeu? Tá bom, pronto. Já deu. Vamos fazer a nossa agora premiada, então. Vamos lá. Vale presente. A gente estava pesquisando. Os grupos. Ninguém estava mandando mensagem não, minha gente. Para com isso. O Ivan está assistindo o programa. Vocês estão complicando a gente. Olha, nós temos hoje agora premiado. Claro. Com o Carol Build Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Cem reais é o vale presente. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Carol Build Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Presta atenção. Repita. Até que enfim. Sem eu pedir. Até que enfim. Carol Build Center. Aleluia. Isso. Aleluia. Até o pessoal do Vasco comemorou. Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Atenção. De onde vem a ligação, diretora? Lá do Ouro Verde. Alô. Carol Build Center. Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Uhul. Ganhou. Ganhou. Lembra dessa época? Ganhou, gente. Ganhou. Com quem que eu tô falando? Com a Sinara. Comenta o meu retorno aqui, Ricardinho. Sinara. Isso. Sinara. Quem vem em casa, Sinara, contigo? Tá. Só eu aqui. Meu pai, minha mãe. Tá só eu aqui. Aí vem o meu pai, minha mãe. Tu tá com teu pai, com a tua mãe. Tá bem. Tá bom. Você tá com tudo, minha filha. Você não precisa mais nada. Só vai precisar do filho se tivesse filho. Tem filho? Não. Então pronto. Tu tá muito bem acompanhada. Não tem companhia melhor do que essa. Porque quando a gente acha que pai e mãe tá errada, aí é que eles tão acertando mesmo. Vem buscar teu vale-presente do Carol Build Center. Só vai levar o vale-presente. Não vai levar o bichinho, não. Porque os bichinhos são nossos, tá, Sinara? Fala com a produção. Tem que vir buscar amanhã na hora do programa, viu? A gente vai encerrando mais essa edição do programa da Comunidade com um aperto no peito que eu queria ficar aqui a tarde toda. Mas não dá que a gente encerra com fotos do nosso WhatsApp. Fica ligado, amanhã tem mais, hein? Não? Ah, vai encerrar só comigo mesmo? Então encerra com fotos da gente aí, com o pessoal do Vasco. Pronto? Tchau, até amanhã. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri